Um sorriso que te faz crescer Que realmente dá alegria de viver Mostre ao mundo O que você tá bobo, mãe? Oi, o que foi? Olha quem tá aqui, pessoal Dá um alô aí pro pessoal Fala oi, pessoal Oi, pessoal Tô muito bravo, porque eu quero um colinho E minha mãe não quer dar Fala oi, pessoal Fala, olha quem tá ali Oi Isso não é choro, não Isso é dengo, tá, pessoal? Dá um alô aí pro pessoal Não dá Vai, Tavinho O que? Isso é dengo É Mamãe não quer pegar, não Mãe, o tamanho ruim Mamãe mais ruim Mamãe ruim demais, gente É Vovó tá com Vovó tá com o deninho no colo E os outros dois tão aqui Mamãe não quer pegar de tamanhinho Não quer É Vovó tá ali, ó Vovó ali com o outro É É Sim, mãe Sim Mamãe ri Né, peixão rinha Ai, quem é meu Meu príncipe encantado Meu príncipe encantado Oi, pessoal Eu tô aqui no sofá Pessoal Oi Dá um bom dia pra pessoal Vai, vai Vamos levantar, vamos Fala, vamos levantar Mamãe, eu tô de barriga pra baixo Olha, ele tá de barriga pra baixo Vamos Me levantar Os outros tão aqui, pessoal Um pega pra baixo Outro ladinho ali, ó Eles tiram uma sonequinha Umas Onze horas, assim Depois que acordam Eles acordam em sete e meia Mas Mamãe, brinca, brinca Depois tira mais uma sonequinha Oi Fala, meu cabelo tá aquecendo Tá cobrando minha caleca O que que é? Quem é aquele menino Que tá ali naquela câmera? Quem é aquele menino? Quem é aquele menino? Hã? Esse é o curioso Esse é o curioso Acordando aqui, gente Esse aqui é o Álvaro Fala, bom dia, gente Eu tô acordando também Peguei você linda Olha, mamãe Tô quase solando Olha o bico O bico O que é aquele menino ali Que tá solando O outro tá se mexendo ali também Ih, acordou os três juntos Eita, que bico é esse, mamãe? Uhum Ela é só o Álvaro Olha o bico, o bico, o bico Vai chorar Chore não, meu amor Chore não Chore não Chore não Mamãe vai pegar Oh, que cor magotona de mãe Chore não O que que é esse? Chore eu queria uma margarina Fazinho, mamãe, por favor Uhum 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 Eita O que é isso? Dá um bom dia pra galera Fala, oi, pessoal Oi Fala, eu sou o bico O bico, o bico Gente, vocês não estão vendo Olha o bico Vai papai Vai papai Pega aí um pouquinho Ou então faz o mamar Olha o bico É fome É fome? Você é fome? É fome, mãe? Vai chorar, vai Solar, não Meu pequenininho Meu pequenininho Uhum O que foi, amor? Que coisa gostosa Ficou Ficou Tá bom Tá bom Mamãe vai pegar Vai pegar Que mamãe não guenta, não Ai, tamanho de bico Mãe Que é solar Solar, solar, solar Soli não Acordando O bebê do meu papai Cadê ele? Cadê, cadê, cadê? É o bebê do papai Que acordou Oh, meu Deus do céu Eu tava tirando Soneca Eu tava tirando Soneca Ai, sorriso Ai, sonequinha Cadê o papai? A sonequinha do meu bebê Sonequinha, sonequinha, sonequinha Eu acordei Eu acordei feliz demais Bom dia Dá bom dia pra todo mundo Bom dia, pessoal Ai, que soninho Ai, que soninho Cadê o bebêzinho? Cadê o bebê? Ai, que bonitinho O Daninho tá ali? Olha quem tá aqui, pessoal Tá tomando um mamá Acabei de acordei Que vocês viram que eu acordei Um biquinho Ela fome Eu queria só o mamazinho Eu dei o mamazinho de mamadeira, pessoal Porque de manhã eu dei peito pra esse Aí eu vou Aí eu dei mamadeira pra ele Ele ficava com fome Ai, que soninho Ai, gente, esse é o ovinho Vocês já me conhecem Que eu já devolvi É pra vocês com os bicos de soro É É Né, você se dá um sorriso agora Fala Ai, gente Olha a marca da chupeta Ai, gente Ai, gente Agora eu vou cortar a unha dele Vai ser um Um tropé Cortar a unha dele Deles, né É um chororô danado Eu nem filmo pra vocês Pra você não ficar com dó Parece que tá matando E o Deni ali tá falando sozinho, Ana Oi Bom dia pra galera Cadê esse bicão? Cadê o bicão? Cadê o meu bicão? Cadê o meu bicão? Bicão, 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 bicão O outro tá batendo na cabeça dele Eita Eita Bom dia, galera Oi, mãezinha É isso aí Deixa eu ver aqui o outro bichinho Pequenininho Não, não é o outro aqui Dando risada Olha o outro aqui Oh, papai Oh, meu papai Esse acordou feliz Acordou feliz Olha o que papai tem que fazer O neném tomar inalação sem brigar Olha o que papai faz careta Mostra a língua Porque você não entende a noção que é É muita briga Olha a cara dele Olha há каких ou has Criuzinho Olha lá Está quase chorando Não Esse é o neném Ele é nervoso pra tomar inalação Ele chora muito, pessoal O papai já fez carete, já fez visouro, já mostrou a língua. E eu continuo com dois aqui no colo e filmando, pessoal, olha que beleza. Vocês acham que aqui é fácil? Mas é uma benção. Olha nós aqui, ó. Eu, uma pessoinha aqui, ó, no meu colo, ó, opa. E eu peguei o celular, que é mais fácil e mais prático. Ó aqui, ó. E é assim. O Denis, esse aqui que tá no meu colinho, ó, tá cochilando. Ele já tomou, o Denis ganhou inalação pra ele. Esse aqui também tá cochilando, opa, opa, desculpa aí. Ele tá cochilando. E o Carlos de Ninho já foi nervoso. E aí, pessoal, acabamos aí. Acabei de dar inalação pra ele, mais ou menos. Esse aqui tá dormindo. É, o Luciano tá dormindo, ó. Ó. E o Daninho, como sempre, ela... Ele me chorou. Tadinho. Já pedi desculpa pra ele que tá dando inalação. Tadinho. Não tem jeito. É remedinho. É remedinho. É remedinho. Ele tá com o nariz cheio. Ah, então. Tá com o nariz cheio. Tadinho. Ele fica muito bravo. Não tem jeito, né? Fica muito bravo. Deixa eu ver o outro. Esse aqui tá cochilando. Ele tá aqui, ó. Tá cochilando. E vem nem chorando. Viu, pessoal? A luta. É assim. Consegui colocar dois pra dormir. Fiquei brincando com ele, balançando. Aí eu pus aqui, ó. Aqui tá meio nublado, meio esquisito aqui em São Paulo. Ó. Consegui colocar os dois gêmeos. Os... Os idênticos, né? Porque eu falei dois gêmeos porque eles são idênticos. Dormi-los, gente. Dormiu. E os dois gêmeos. O Daniel acabou de acalmar. Eu ia trocar esse edredom. Então, eles dormiram. Vou esperar. Eu coloquei na cama, né? Porque lá na sala o Daniel tava chorando muito por causa da inalação. Eu ia trocar o edredom. Trocar o lençol da cama e colocar outro. Mas agora eu coloquei eles na cama. Vou esperar eles acordarem pra mim trocar o lençol de cama. E Daniel... Pensa o nervoso que é que ele fica pra fazer a inalação. Ó. Olha a gente. Ó. Tá amor, filho? Tá amor? Muito bravo, gente. Muito bravo fazer a inalação. Não gosta de jeito, de maneira. Olha. Tá nervoso. Fica muito sentido. Né, mãe? Muito sentido. Pai. 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 Tá contra a luz. Dá trabalho, né, mãe? Fazer a inalação, gente? Dá. Tadinha dele. Mas é ruim, né? É. Ela é pequenininha, não é grande. É. Eles não tem paciência, né? A gente tenta dar dormindo, mas não é bom dar dormindo. Porque o catarro pode voltar. Mestre falou que não é bom. E nem dá com a chupeta. Eles podem tossir e ir dormindo... Gente, você entendeu? Só da minha cozinha. Vou aproveitar pra mim lavar. Olha. Olha. São... Deixa eu ver que horas são. Meu dia. A gente tomou café. Não lavamos as mamadeiras. Olha quantas mamadeiras tem aqui. Eu lavei. Tentei lavar um pouco. Não deu. Olha a louça. O café tá aqui. Olha. O fogão tá assim. Olha essa mesa. Viu? O resultado da minha mesa. Vou começar a arrumar. Olha. Aqui tem... Tem mamadeira limpa, mas não tem bico. Falei. Eu mostrei pra vocês, né? Que os bicos que a minha irmã comprou. É assim. Eles não tomam. Dá ânsia. E o Dennis comprou... Sei lá. O Mercado Livre ainda não chegou. E eu não tenho bico suficiente. Que eles constam daqueles ortodonticos. Vou mostrar pra vocês. Pra quem não viu o vídeo. De comprinhas. E mamadeira tem bastante, ó. Tem bastante mais, né? Tem até umas novas sem usar. Ainda. Isso aqui é a gavetinha deles. Que eu deixei pra colocar. Só coisa deles. Sabe? Ó. Pra quem não viu. Eu fiz uma gaveta só pra eles. Eu tô deixando alto pra não ter que virar a câmera. Que é mó ruim. Tem uma caixa de leite aqui vazia. Tem um saco aqui que eu tô juntando. Um saco aqui que eu tô juntando toda a bagunça. Daqui. Aí eu vou começar a arrumar. O Dennis tá com um pouco de tosse. Porque aqui... Todo mundo ficou gripado, né? E meu irmão trouxe mel. Legítimo. Então o Dennis vai começar a tomar. Pra ver se solta. Também. E... Deixa eu ver. Ah! Essa caixa aqui, ó. Vou começar a guardar. Começo a guardar as roupas. Tirei mais um balde de roupa. Vou até levar pra... Pra lá. Tirei um balde de roupa. Ó. Pra... Vou colocar naquela caixa. E vou... Pra doar. Mandar pra Pernambuco. Esse berço vai pra Pernambuco, pessoal. Desmontar ele. Vai pra Pernambuco. Ixi. Tinha tanta coisa pra me fazer. Tinha tanta coisa pra me fazer hoje. Dormiu? Dormiu? Cadê? Mãe. Mãe, cansei de dormir, gente. Dormiu? Meu chuchuzinho de mãe bava. Isso é tão bava, gente. Tão bava sempre de nação. Ai. Agora... Agora vai dormir uma... Só no meio-dia. Vou fazer um feijuval de gelatina. O Dennis... Pediu pra minha sogra fazer a gelatina. E... Eu vou virar aqui a... A câmera pra vocês dar uma olhadinha. Vou fazer o feijuval de gelatina pra... Hoje é sexta, pro final de semana. Aí ela já fez um monte. Todos os sabores, ó. Ó. Aí... Eu vou cortar. Acho que eu vou mostrar pra vocês. Eu faço gelatina normal. Só a quantidade de água menor. E... Eu uso... Uma lata pequeno de leite. E uma ali... De... Leite condensado. E... Gelatina assim se é bom. Pra dar firmeza. Aí eu vou fazer agora... Agora não. Vou primeiro dar uma arrumada aqui. Vou dar aqui o Dennis. Botou eles pra dormir. E... Botou o Dennis pra dormir. E vou... A minha mesa. Vou dar uma arrumada. Isso é a realidade. Olha, gente. Colocamos o Dennis. Colocou ele ali. O Dennis. Eu não beço. Eu fico horas e horas. Até esqueço de fazer as coisas olhando. Minhas bênçãos. Olha, gente. Eu não aguento. Como é que a gente aguenta? Pia. Vê se pode. Ele ainda não tá dormindo 100%. Ele ainda tá chupando a chupeta bem forte. Então, quer dizer que ele tá quase acordado. Quando ele solta a chupeta é porque ele tá naquele sono bem pesado. Olha o outro. Gente, eu tô dormindo no meio da cama de mamãe. Supando a chupeta também. Ficou todos, mas tão gordinho. Tô gordinho demais. Essa gripe, pessoal. Essa gripe que deu neles, eu achava que eles tivessem perdido peso. Mas a médica falou que eles não perderam peso. Não ganharam, opa. Não ganharam, assim, igual o mês inteiro ganha, né? Foi pouco. Ganharam 200, 300 gramas. Mas, graças a Deus, não perderam peso. Que era o que eu tinha mais medo. Cresceram. Porque eles não comeram. Eu não tava comendo. Não falei pra vocês, mas eles não tava comendo. Igual comiam. Tinha que estar oferecendo toda hora, toda hora, toda hora comida. E aí não perderam peso. Gordaram muito pouco e cresceram. Então, isso é um bom sinal. Mas já tão bem, viu? Muito bem, graças a Deus. E é isso. Pessoal, meu cabelo tá caindo muito, 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 muito. Absurdamente caindo. Eu não sei o que eu faço. Nunca caiu tanto assim. Não sei se foi os seus antibióticos, os hormônios. Eu não sei o que aconteceu. Muito mesmo. Opa! Eu sempre tô cortando. Tô arrumando aqui. Começando a organizar aqui. E... Não sei o que eu faço. Não tenho tempo de... Não tenho tempo de dermatologista. Eu acho que eu vou marcar e vou deixar os meninos com mim, irmã. Tenho... Tenho que ir num... Num... Podóloga arrumar minha unha que tá encravada. Tem um mês que tá inflamada. E eu fico enrolando, enrolando, enrolando. Aí ele não me cuida, sabe? Aí... Dá nisso. O Deninho... Como eu falei, ele não tava dormindo sempre o sono. Então alguém acordou. Chegou. O Deninho... Perdeu a chupeta, mãe. Acho que o Deninho... Perdeu a peta... Perdeu... Perdeu, perdeu a peta... Perdeu, perdeu... Perdeu, perdeu... Perdeu, perdeu... Perdeu a chupeta... Como ele não tá dormindo 100%, aí quando a chupeta cai, ele reclama. Aí quando ele tá dormindo de verdade mesmo, assim, sendo pesado, a chupeta cai e ele não chora, porque tá dormindo demais. E eu vou recolher, vocês viram lá na frente, né? Lá no quarto. Você não vira aqui, né? Ó, tem roupa ali, do Denis. Tem calça ali, uns brinquedinhos, que eles já gostam dos barulhos nos brinquedos. Tem toalha de banho ali, tem um monte de coisa aqui, eu tenho que arrumar o sofá. Tem paninho, pano. Gente, como esses panos usam? Olha quanto tem aqui, ó. Ó, usamos muito, meu Deus, eu não dou conta. Olha aqui em cima do meu carro aqui, como é que tá? Chuta, loucura, total. Vou começar a arrumar então. Eu tô conversando demais. Pessoal, eu vou ficar por aqui, vou fechar esse vlog, que tem um pouquinho de tudo. Vim mostrando já uns dias. Um pouco de tudo pra vocês. A gente tem que tirar meu bolso. Hum, mulher feia. Oi? Tá tudo acabado. Mas tá valendo. Hum, sou mulher realizada. Isso é o que importa. Fiura, a gente já é feia mesmo. Então, a gente só tenta consertar os defeitos. Pode ficar mais bonitinha, mas... Vou... Deixa eu ir lá, pessoal. Fica com Deus. E até a próxima. Tô demorando um pouco pra responder os comentários, porque eu tenho que me sentar, os meninos tudo quietinho. Aí quando os meninos tá tudo dormindo, aí sempre tem alguma coisa pra me fazer e eu deixo os comentários sempre por último, não é certo. Mas eu vou me ajeitando aos poucos, tá bom? Então, tô cortando o cimento da minha testa. Então é isso, pessoal. Tchau, fica com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.